Já estamos aqui com a professora Maria Diogo, vereadora eleita pelo Partido dos Trabalhadores aqui em Três Lagoas. Olha, muitas pessoas querem conhecer um pouco mais da professora Maria Diogo, filha da dona aparecida do seu coca, lá do feijão queimado. Exatamente. Mas eu vou deixar para você contar essa história. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, bom dia a toda essa bancada aqui. Quero cumprimentar os trabalhadores e trabalhadoras em educação, desejar um ótimo final de semana e um bom dia especial à nossa população três-lagoense. Bom, respondendo a sua pergunta, quem é Maria Diogo? Maria Diogo é uma incógnita para mim, mentira, estou brincando. Maria Diogo é professora da Rede Pública Estadual, sou lotada na Escola Estadual Jumap e no Afonso Pena, inclusive no meu primeiro cargo já vou estar fazendo pedido da minha aposentadoria, porque eu já posso me aposentar. Eu já tenho 32 anos de Rede Estadual e sou moradora do bairro Feijão Queimado. 32 anos já, Maria Diogo? Eu tenho, no meu primeiro cargo de professora, eu já tenho 32 anos, ou seja, já até extrapolei o tempo, né? Faço 58 anos agora, dia 27 de outubro. Sou moradora, né, desde que nasci, nasci naquela casinha do Feijão Queimado, quem acompanhou meus vídeos, eu morava numa casinha de tábua, né? E nasci de parteira naquela casa, no Feijão Queimado, e sempre fui uma menina que gostava de estudar. Estudei ali na Frazina Pinto, depois vim aqui para o Afonso Pena, que é a escola que posteriormente eu fui lotada, anos depois, e fiz Universidade Federal, que é o FMS, Letras, sou professora de língua inglesa. E atualmente estou ocupando o cargo de presidente do Sinted no quarto mandato, né? Tem muita gente que não me conhece na cidade, mas eu tenho um trabalho muito grande, você que me acompanha ao longo do tempo, eu tenho um trabalho muito grande com a educação, né? Dentro do sindicato, estou no quarto mandato, já tivemos muitas vitórias no Sinted, algumas poucas derrotas, porque na verdade eu acredito que a gente teve mais vitórias do que derrotas. E a gente está trabalhando aí hoje, é o dia de eu retornar para o Sinted nesse período todo aí, após o meu afastamento, que eu afastei dia 5 de junho. Então, foram apenas os 45 dias de luta aí, visitando a população, visitando trabalhadores e trabalhadoras em educação. Na verdade, eu estou afastada desde o dia 5 de junho, então trabalhei muito durante esses dias, né? E eu estou muito feliz, posso dizer para você que eu estou muito feliz com o resultado do pleito, né? É o que a gente queria e a gente queria, de fato mesmo, poder palmar a vaga na Câmara Municipal, para de fato representar hoje, não só, hoje não, o ano que vem, não só os trabalhadores em educação, mas a população treslagoense. Bacana. Bom, vamos conhecer um pouquinho dessas bandeiras maravilhosas que Maria Diogo escolheu. Maria Diogo, valorização do idoso para você? Sim, essa questão da valorização do idoso já era algo que vinha na nossa cabeça e nós abrimos uma consulta pública, né? Uma consulta pública durante a campanha para saber, de fato, o que a população pensava sobre esse assunto. E para nossa surpresa, você sabe que Tres Lagos tem apenas um centro de atendimento aos idosos, que é o centro Tia Negra, né? Um centro de referência. E para nossa surpresa, um dos maiores pedidos foi a criação de novos centros de referência para idosos em outras regiões, tendo em vista que a nossa cidade, ela cresceu e se expandiu bastante, se desenvolveu, porém, na questão do idoso, né? Que é atendido geralmente pela assistência social. Ainda tem muita coisa a ser feito, né? Então, assim, uma das coisas principais para nós é essa questão da criação do centro de referência do idoso, né? E a gente procurar trazer também mais políticas públicas de valorização para esses idosos, que a gente sabe que o governo federal tem algumas políticas públicas já implementadas, mas que muitas vezes ainda falta trazer para municípios como o nosso. Bom, você, durante todos esses anos, você estava sentado na cadeira do plenário. Agora você vai para a cadeira daqueles que vão fiscalizar e legislar também. Mas dentro ainda das suas bandeiras, você tem aí esporte, igualdade e inclusão. Bandeiras importantíssimas, né? Isso. Nós temos essas bandeiras do esporte, igualdade e inclusão, porque a gente pensa muito nas minorias. E as minorias são as pautas, né? São as pautas LGBT, QI, APN+, as causas da mulher. A gente tem a intenção de fazer uma luta para trazer a Casa da Mulher Brasileira para Três Lagoas, que é aquela casa de acolhimento que tem em Campo Grande, né? Dourados, Corumbá já ganhou, né? Dourados, é. Eu acho que Três Lagoas precisa de uma casa de acolhimento, né? A questão dos negros, indígenas, que nós não temos aqui, mas a gente tem que estar sempre reforçando essa pauta, aqui em Lombolas, enfim, todos aqueles que ainda são marginalizados na nossa sociedade, né? E a inclusão, quando a gente fala da inclusão, é a questão... Uma das causas que mais pega em Três Lagoas na questão da inclusão é a questão do autismo, né? A questão dos neurodivergentes. Então, nós queremos trabalhar essa pauta, que é uma pauta que, na verdade, ela advém da educação. Mas, na verdade, ela acaba indo para caminhos como a saúde, como assistência social. Então, a gente precisa trabalhar essa intersetorialidade, né? Que nós precisamos, na verdade, de um centro, aqui de um centro com multiprofissionais. É, foi se falado nessa escola, né? Criar essa escola, essa grande escola para o ano que vem aí, para poder atender essa particularidade, inclusive também para a pai e para o ser também, né? Isso, para a pai, a gente pensa também de estar buscando aí recursos, emendas, para tentar aí terminar, né? Porque o prédio está lá, o prédio já atingiu uma determinada fase, mas precisa, de fato, terminar. Nós tivemos esse ano na pai, na inauguração da brinquedoteca, e, de fato, aquele espaço não atende mais, né? Se tornou pequeno, né? Se tornou pequeno, precisa de mais acessibilidade, precisa de condições de trabalho, tanto para os profissionais que ali, né, laboram, mas também precisa de um espaço que realmente atenda todos os alunos que ali estão inseridos naquele espaço escolar. Bom, é uma bandeira do seu partido e também uma bandeira sua, eu estava vendo no seu programa aqui de governo, habitação, né? Sim. É um déficit que ainda nós temos em Três Lagoas. É, essa é uma das grandes pautas que, na verdade, nós não colocamos, é... Nós nem colocamos a questão da ocupação São João, e nem batemos muito nisso durante a nossa campanha, em respeito aos demais candidatos. Nós temos muitos candidatos que já estavam imbuídos nessa luta, mas é óbvio que agora nós, ganhando esse pleito, é uma das primeiras pautas, inclusive nós já estamos agendando reuniões agora, antes da gente ser empoçado, né? Justamente para a gente estar conversando, entendendo melhor essa conjuntura, para buscar soluções e para levar junto à Prefeitura Municipal, que no caso é o prefeito eleito, doutor Cassiano. Bom, meio ambiente e cultura. Meio ambiente e cultura. Eu acho que nós precisamos aqui em Três Lagoas de montar, de fato, um trabalho, né? Um projeto, para que, de fato, a gente consiga fazer a questão até da rearborização de Três Lagoas. Eu acredito que essas empresas que vieram aí, principalmente essas empresas de papel e celulose, elas também têm um papel importante nessa questão ambiental que a gente está vivendo agora, inclusive nessa questão de, como é que fala, do ar mesmo aqui, né? De tudo que a gente está vivendo, desse calor intenso. Então, eu acredito que a gente precisa fazer um trabalho nesse sentido aqui em Três Lagoas, criar projetos, trazer algumas coisas também do governo federal. Eu vou estar sempre falando do governo federal, né? Porque, como a gente é do Partido dos Trabalhadores, a gente vai se remeter sempre ao presidente Lula, porque, de fato, nós queremos fazer essa inserção junto ao governo federal e tudo que a gente puder trazer em todas as áreas, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam assim, a Maria Diogo vai ser uma vereadora apenas da educação, não. A Maria Diogo vai se aventurar em todas as pastas da gestão pública, mesmo não sabendo e não entendendo tudo, mas acreditando que quando você é eleito para ocupar um cargo público, você tem que aprender e você tem que estar predisposto a isso, né? E na cultura, que você acabou de me perguntar também, uma das nossas bandeiras é a separação da pasta da cultura com a educação. Seria um... Independente, né? Independente. Seria uma fundação de cultura, né? Uma fundação de cultura até para ajudar na captação de recursos junto ao governo estadual e junto ao governo federal. Porque se a gente já tivesse, se isso já tivesse posto em Três Lagoas, com certeza a cultura já teria avançado e se expandido muito mais, né? Então, a gente pensa também numa valorização dos artistas locais, porque nós temos muitos artistas bons aqui em todas as... em todos os segmentos aí da cultura, né? Acho que a gente precisa também levar essa pauta e colocar sempre esses artistas nossos em evidência, não só no cenário municipal, mas também no cenário estadual e nacional. Bacana, criar um programa toda sexta-feira na praça, né? Com som, levar os nossos artistas para tocar naquela área central. Temos ali uma região bacana agora e turística. Ou mesmo regionalizar nos bairros, né? Exatamente, é, regionalizar. Eu acho que também levar para as regiões, né? É, essa agora é uma bandeira que todos mencionaram muito, inclusive falaram até que por conta do atual... do prefeito eleito, na verdade, ser médico, saúde. Você que batalhou pé no chão na sua campanha e uma campanha independente de candidato a prefeito, é isso, né? Isso, uma campanha independente de candidato a prefeito, 930 votos orgânicos conquistados ali no tete a tete. Quem me conhece sabe que eu sempre fui a pessoa de conversar olho no olho e sempre também falei tudo que eu penso em relação a qualquer assunto, sempre fui independente e em relação à saúde, eu acho que vocês, vocês, né? Como entrevistadores e radialistas aqui, vocês ouvem todos os dias quais são as grandes demandas da saúde. É a falta de atendimento, o pronto atendimento que muitas vezes não funciona. Nós temos um UPA, agora deu uma expandida no hospital, Nossa Senhora Ociladora, nós temos o hospital regional. Eu acho que o hospital regional precisa ser, de fato, operacionalizado com médicos, com especialistas, com equipe, porque a gente vê que ainda ali parece que a gente sente um déficit ali ainda de atendimento ali, eu não sei se é porque as pessoas também não procuram tanto ali, mas o UPA, você sabe que o UPA está sobrecarregado. Os profissionais da saúde precisam, né? E é uma luta antiga, precisam da jornada de seis horas, né? A mesma luta é a luta dos administrativos da educação. Se você pega as nossas propostas, está nas nossas propostas a redução da jornada de seis horas, precisa de mais especialistas, enfim, precisa de muita coisa que a gente sabe que a saúde, tanto a saúde quanto a educação, são pastas que, na verdade, basicamente, são geridas pelas verbas carimbadas, que vêm daquelas repartições do governo estadual e do governo federal, além do que é colocado das verbas próprias aqui em Três Lagoas. Mas eu acho que a gente precisa, cada vez mais, fiscalizar onde está sendo colocado, onde, de fato, estão sendo investidos os recursos da saúde e da educação, né? Para que, de fato, não fique setores deficitários e que a população tenha um serviço de qualidade nesses dois setores. Bom, eu deixei por último a educação, porque eu sei que a sua militância já há algum tempo e você bate ali na porta da Casa de Leis e pede, olha, é um salário, não é só para o professor, é um bom salário para o técnico, é horas, né? A gente precisa de uma saúde mental para os nossos professores, um cuidar de quem cuida, a gente precisa da sala de aula com ar-condicionado para as nossas crianças, que ainda falta algumas salas com esse ar-condicionado. Enfim, agora você vai estar sentado do lado de lá, né? Como é que você pensa em agir agora? Eu penso em agir da mesma maneira que eu sempre agi. Como presidente de sindicato, agora mesmo você falou que eu sempre sentei ali na plenária da reivindicação. Isso. Eu agora vou para a plenária da fiscalização, da criação de leis, mas eu não vou deixar nunca isso que é um traço de personalidade meu, que é o traço de reivindicar. Porque não é o fato de eu sair, de eu sair não, porque eu nem vou sair da condição de presidente. Eu vou continuar na presidência. Pode permanecer. Eu vou continuar na presidência do sindicato até junho de 2026, quando eu termino meu mandato, e vou para a condição de vereadora. Mas na minha cabeça funciona da seguinte maneira. O fato de eu estar vereadora, eu acho que vai reforçar cada vez mais o meu papel da pessoa que sempre reivindicou. Porque eu vou reivindicar agora para o executivo municipal, mas em uma outra condição. Aliás, em duas condições. Na condição de presidente do sindicato e na condição de vereadora. E você sabe que eu sou uma pessoa que reivindico mesmo. Com certeza. Reivindico sempre pautada no que é justo, no que é legal perante a lei. Então, é isso. Eu acho interessante, bacana também, porque agora, vamos ver, nós temos outros vereadores que se colocaram na condição de vereadores professores também, que vão atuar na educação. Eu acho que são cinco ou seis. Eu acho que agora você vai ter um timaço lá para poder te ajudar. Na verdade, as comissões serão formadas. E é claro que a Comissão Permanente de Educação também tem que ter a presença daqueles que indicam, fiscalizam e vão cobrar se realmente, né? Os nossos profissionais terão aí esses direitos garantidos. É isso, né, Maria Dilma? Eu espero que, de fato, os companheiros que foram eleitos conosco, que representam a educação em algum setor aí, se juntem e, de fato, não deixem passar nada que sejam retrocessos para a educação, que sejam supressão de direitos. Porque eu sempre digo o seguinte, não basta dizer que é da educação. Tem que, de fato, representar. E a representação, para mim, é algo que se refere muito à fidelidade e lealdade. Para você saber, de fato, de onde você saiu. É como eu sempre falei no sindicato. Eu sou professora do chão da escola, sou professora de língua inglesa do João MAP e do Afonso Pena. E eu jamais esqueci de onde eu vim. Jamais, nunca, como presidente do sindicato, votei ou aceitei alguma coisa que trouxesse retrocessos ou supressão de direitos aos nossos trabalhadores e trabalhadoras em educação. Diferentemente do que a gente vê nas câmaras, nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional, onde as pessoas se dizem representantes da educação, mas votam contra a educação. Porque as pessoas têm o discurso de falar que são da educação, representam a educação, mas quando chegam numa plenária, acabam votando contra a educação. Então, o que eu espero, de fato, é que todos representem a educação, votando sempre por uma educação de qualidade, por melhorias, pela valorização profissional, pelo acesso, pela permanência, ou seja, pela qualidade da educação sempre. Muito bem. Professora Maria Diogo, 930 votos e mais uma grande população que está te ouvindo e te assistindo agora. Microfone aberto para o seu agradecimento. Fique à vontade. Bom, mais uma vez, eu quero aqui agradecer do fundo do meu coração pelo apoio e pelos votos, pelos 930 votos aí concedidos à minha pessoa, que não é só a pessoa da Maria Diogo, mas é um projeto, é um projeto da educação, é um projeto das pessoas que sempre confiaram no nosso trabalho e agradecer tanto aqueles que são da educação, que eu acredito que foram a grande maioria que elegeram a Maria Diogo, mas das pessoas também que não conhecem a Maria Diogo. Porque a gente sabe que as famílias e os amigos vão reproduzindo, né? Reproduzindo os votos, né? Então, eu gostaria mesmo de dizer para essas pessoas que o nosso gabinete, no ano de 2025, estará aberto para a população. Nós vamos estar num projeto também de fazer o gabinete itinerante para ouvir a população e que o nosso mandato será um mandato popular. É um mandato, de fato, para ouvir a população e para trazer benfeitorias aqui para a nossa cidade, elevando sempre os serviços públicos de qualidade para a nossa população treslagoense. Então, muito, muito obrigado. Gratidão. Bom, professora, conheço a sua caminhada, sei da sua índole realmente. E agora, mais uma função, mais um trabalho entre tantos, né? E aí você está à frente de um sindicato que hoje nós temos quantos? Nós temos aproximadamente, acho que 1.700 filiados. Isso, a gente está falando de Selvira e Três Lagoas? Selvira e Três Lagoas. Mas, na verdade, o maior quantitativo é aqui. Selvira é um número bem pequeno, até porque a cidade é muito pequena, a rede de lá, a rede municipal de ensino também é pequena, a rede municipal de ensino e a rede estadual tem apenas uma escola. Bom, perfeito, então. Obrigado por ter aceitado o convite de estar com a gente aqui hoje, nessa sexta-feira, que amanhã é gostosa, um clima maravilhoso, né? Maravilhoso. Sucesso, então. Agora é só preparar, arrumar a casa, né? E aí, dia 1º de janeiro, posse, se Deus quiser, um gabinete aí da professora Maria Diogo. Parabéns. Eu agradeço a vocês do Grupo Agita e, desde já, a gente se coloca à disposição para futuras entrevistas aqui, né? Porque eu sei que a gente vai estar sempre aqui falando sobre o nosso trabalho, tanto como na presidência do sindicato, como parlamentar aí no ano de 2025. Muito obrigada. Muito obrigado, então.